Oi gente, aqui é a Bíblia, sejam bem-vindos e mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywarsinho maroto aqui no canal E dessa vez aqui na IP Central, tudo bem, tudo bom, então vamos entrar na partida e a gente já volta Beleza galera, eu entrei aqui em uma partida, vamos ver se eu consigo ganhar, vamos ver se hoje eu tô com sorte, né, porque Skywars tem que ter muita sorte, cara Por exemplo, você tem que ter sorte de quando você estiver fazendo ponte e ninguém for lá e te tacar uma bolinha de neve na cara Tem que ter sorte de não vir uma flechada e espetar a sua bunda, você tem que ter muita sorte, ó, tipo isso, tipo eu não tô com sorte nenhuma hoje Deu pra perceber, né, que raiva, mas ó, a gente já vai pra próxima partida e eu vou ganhar a próxima, sério, sério Ok galera, já entrei aqui, pra vocês verem como eu tô com sorte, eu vou fazer esse parkour aqui, ó, monstruosamente Certeza que eu vou cair daqui a pouquinho, só porque eu falei que eu vou fazer E agora só porque eu falei que eu vou cair, eu vou fazer e só porque eu falei que eu não vou cair, eu vou cair Entendeu? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Óbvio que não, né, porque eu sou a pessoa mais confusa desse mundo, mas ok Vamos lá, já vai começar a partidinha linda e começou, beleza, começou Ó, a gente veio metade muito bom e metade muito ruim, mas vamos fingir que a gente está bem no joguinho, né, ok, vamos lá Ok, vamos lá, vamos aqui pro bloquinho, pra ilha do lado, eu acho que o cara não tá muito ligado, então dá pra gente fazer a festa aqui na, na, matando ele Opa, opa mix Ah não, nossa, tinha bugado, eu jurei que eu ia cair, velho Calma, calma parceiro Calma Galera, esse lag que tá tendo, relaxem que isso vai acabar, tá bom? Eu estou atrás de um PC novo, tá bom? Isso vai acabar Sério, porque tá impossível Ó, galera, entrei aqui no mapa Paris, que é um mapa que eu gosto muito E eu estou brava, eu estou brava, porque tem muito hack, cara, tem muito hack Ah, Bibi, para de jogar no MC Central Galera, não tem um servidor até agora que eu consiga me acostumar totalmente sem ser MC Central Tipo, MC Central, eu curto os mapas, eu curto os itens que vêm, eu curto tudo, tá ligado? Então, por favor, cara, se vocês têm um servidor que vocês curtem jogar bastante, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar jogando neles, tranquilo? Pronto, galera, comi um chocolatinho aqui Muito bom É, formato de palhaço, garrafa de palhaço, mas ok Agora eu estou calma e eu vou ganhar todas as partidas que vierem pela frente, cara Vou ganhar todas e agora eu vou começar a falar mais animado, porque parece que eu estou dormindo no vídeo, mas ok, vamos lá Ai, tem chocolate no meu dente, cara Hum, que lindo você fazer isso em vídeo, maravilhoso MM é osso, mas vamos lá Vamos aqui para a ilha do lado? Não sei Eita, já tem um verão tacando flecha em mim Eu sei que eu deixei todos vocês com vontade Sou muito do mal, cara Toma, 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 filho da mãe, toma, filho da mãe Vamos lá Vamos continuar vindo para cá De boa na lagoa, tranquilo como skill, suave na nave, de boa, sei lá, velho, já foi o de boa Opa, opa, opa Então já toma, né, já toma, você está de sorte, sabe aí, já toma, né Ah, está de brincadeira para o meu lado, já toma uma fechada na bunda Não fechada não, mas padada na bunda para doer mais Vamos lá Vamos entrar aqui, ó E aí quando a... Ai, meu Deus Já, já, já vaza, já vaza Vaza, 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 vaza Ah, não, 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 estão de time, estão de time, estão de time, estão de time Sai, sai Sai, Venom, sai, Venom, sai, Venom, sai, Venom, sai Ai, se vocês soubessem como eu amo Como eu... Calma Hum-hum-hum, não, 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 não Hum-hum Hum-hum-hum Acabou o chocolate Não sei nem porque eu não tô falando ainda assim Mas ok, vamos lá Opa, mano, não tem ninguém aqui Ah, mas todos já pegaram tudo, velho Já pegaram tudo, mas ok A gente já tá bem, a gente já tá bem Vamos jogar esses itens por água abaixo Quase que eu caí aqui, eu ia ficar muito bravo comigo mesmo Eu ia ficar muito bravo, mas ok Vamos lá, deu tudo certo Comecei a partida comendo chocolate É o poder do chocolate Vamos lá Vem uma pessoa por esse lado Bibi já tá se aproximando Bibi já tá chegando perto da pessoa Já vai tomando essa espada louca Já vai tomando essa espada louca da Bibi Bibi vai tomar outra nação porque provavelmente ela vai vir em outras pessoas Pra matar ela Ih, já chegou um cara aqui Eu já escutei o barulho Na verdade foi só a ilusão da Bibi Mas ok Bibi vai descer aqui embaixo Pra ver se pega mais itens bons Porque esse daqui tá bem complicado Ok, vamos lá Passando aqui Fechou a porta Fechou todos os lados Não tem mais por onde entrarem Vamos lá Bibi pega um capacete Nossa, que partida frenética Cadê? Deixa o like pra Bibi Ok Bibi tá pegando itens maravilhosos aqui Nem tão maravilhosos assim Mas ok Vamos subir e encantar nessa espada Porque se não cantar a espada Vai chegar alguém e matar a gente Muito facilmente Eita Fechou a espada Fechou a espada Bem respeito Fameixante na espada Chupa a sociedade Agora a gente vai subir Uma torre muito frenética Uma torre muito frenética Igual vão boendo no Minecraft Ok Vamos lá Ou não, né Ou não Ou tá irritando bastante É melhor você parar, Bibi Vamos lá Tranquilo Deixa eu vir pra essa direção Eu acho que a gente tem que vir Mais pra essa direção Cara Vamos pra essa direção Chegou O que que faz aqui? Vocês viram isso aqui que aconteceu agora? Eu estou boiando Do que aconteceu Não entendi Mas ok Ó Tem um cara ali E eu tô queimando pra fora Que maravilha Maravilhoso Parabéns, Bibi Agora só por isso que eu vou tacar fogo na árvore Não dá Que legal Ok Vamos então Entrar por aqui Entrar pelas Pelas predas Ok Tentar achar o Enderpew Que eu deixei no baú Não achei Então A gente faz o que? A gente explode O meio de Aqui achei Achei Enderpew Boa, Bibi Boa, boa, boa Eu já explodi o meio de raiva Sendo que o Enderpew tá lá Mas ok Vamos lá Ok De boa Subindo Subindo A casinha Remédio Acabou o remédio Mas eu tenho muito mais Caso bem Isso foi muito gordo, cara Ok Ok Vamos lá Meu Deus Vamos lá, galera Vamos Vamos procurar As pessoas Ali, ó Ali já tem uma pessoa Tem uma pessoa Tranquilo De boa De boa Vamos lá Não tem ninguém aqui Parece que todos morreram É, todos morreram Gordinha dos carros Venceu a partilha Vamos ver quantos Isso aqui eu consigo Meu Deus Quase que eu abri o bagulho Vamos ver quantos Eu consigo colocar Isso aqui na boca Vamos lá Um É Eu vou gorfar, velho Nossa, galera Plástico É muito ruim Não coloquem muito plástico Na boca Olha, é o seguinte Eu juro que eu não ia abrir Mais nenhum pacote Mas esse daqui Tá pela metade Então Vamos comer Comer Merecemos Merecemos Para a próxima partida Vamos lá Eu vou guardar, cara Porque toda Toda vez que eu for gravar Um vídeo de Skyward Eu vou comer um potinho desse Vamos lá Tá bom, galera Eu percebi que na verdade Eu perdi muito fácil Porque assim O Notch falou pra mim Você não pode comer mais Que uma dessa Por vídeo E aí ele quis me castigar Então vamos deixar Para o próximo vídeo Para comer isso daqui Tranquilo? Temos aqui mais Mais três vasilhas e meia Se Os próximos três vídeos Não saírem Eu comendo isso daí É porque eu já comi antes Eu sou gorda mesmo Mas ok Mentira Eu vou Eu juro que eu vou comer só No vídeo de Skyward É um trato É um trato Sabe por quê, galera? Eu comecei o Projeto Kéfera Comecei o Projeto Kéfera Quer ficar bonitona Ficar bonitona Com o corpo igual da Kéfera Bibi magrinha Hashtag Bibi barriga chapada Hashtag Verão Projeto verão 2016 Hashtag Não dura uma semana Sério Ok Opa Opa, amigues Opa, amigson Opa, amigson Ok Consegui, consegui Consegui Vamos lá Opa Não vai tacar Festa em mim não Errou 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 de novo Ah, acertou filho da mãe Acertou Errou 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 todas as flechas Acertou uma Na verdade Parabéns, cara Só por isso Eu vou te acertar Muitas E muitas flechas Só acertei uma até agora Mas olha que rosa Já toma essa, né parceiro Vamos lá, galera Um segundo E foi o tempo do meio A gente tem que pegar uma espada de dima Porque Por enquanto Isso daqui está muito ruim Ai meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Ah não Filho da mãe me viu, velho Ah, que raiva Desisto Desisto Tá, galera Decidi que essa daqui Eu vou jogar sério Uma pessoa normal Ética Socialista E Uma pessoa Profissional No Sky Wars Ok Vou fingir ser essa pessoa Que na verdade eu não sou Mas ok Vamos lá Vamos Vamos fingir que nós somos pessoas educadas Não Tem que ser educada realmente Mas Vamos fingir que a gente é bom no Sky Wars E que a gente sabe jogar muito bem profissionalmente Ok Vamos lá Tranquilo Aqui De boa Vamos chegar aqui pra ilha do cara Ao nosso lado Que eu duvido que a gente consiga chegar até lá Antes de levar uma fechada na bunda Mas ok Levamos uma fechada na bunda Mas pelo menos não derrubaram a gente Amigo 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 Não vai matar não Não vai matar não Vem matar a Bibi então Vai Vai Matou Eu consigo ser muito ruim Cara Por que que eu tô desanimada Por que que eu tô desanimada Porque tá calor Eu tô de pijama por baixo E eu tô tendo que usar a blusa Porque eu não tô afim de trocar de roupa Entendeu E aí eu fico Quando eu fico com calor Eu jogo mal Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você Não Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Que é muito importante E mostra esse vídeo Pro seu amigo Me sigam em todas as redes sociais E temos vídeo todos os dias Às 14 e às 18 horas No canal Tranquilo É isso aí Um beijão pra vocês E Valeu